Vamos nessa, né cara? Tô aqui meio traumatizado com o episódio anterior Mas que jogo foda Muito bom Vamos pro próximo episódio Episódio 2, Smoke and Mirrors É... Fumaça e espelhos Ó O primeiro aqui, cadê o primeiro? Ah, e tem até os episódios aqui pra mudar Massa Não é episódios, é os capítulos Ok, vamos lá Episódio 2, Smoke and Mirrors E The Wolf Among Us Aqui no canal Pedido por JP JP Tron, é nois Faça algo, Bigby Antes que ele completamente O lugar Retrospectiva Uou, 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 ei, ei Você tem algo no seu rosto O que diabos você está falando sobre esse estúpido Ah 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 Você não é tão ruim como todos dizem que você está Por favor, Bigby Promete-me que você não vai dizer Beast que você viu me Eu prometo Obrigada Por confiar em mim Você viu minha espécie? Você viu Beauty? Venha comigo Ei Não 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 me interrompe, Miss Snow Você me perguntou uma pergunta Não muda o assunto 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 P tomba Mas não muda o assunto Segundo O cheio Não muda o assunto Não muda o assunto Agora coisas são ruins Agora coisas são ruins Characelos Mas não muito Se hidratem. Véi. 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 É que hoje. Véi. Vén��me. Véi. A mesma coisa aqui, Bigby. Olha... Eu sei o que você deve ir atrás. Realmente, eu faço. Mas eu poderia usar a sua co-operação. Você sabe, eu odeio dizer isso, mas eu não acho que você faz. Claro. Você... você está certo. Eu não consigo imaginar o que você está indo atrás agora. Eu não consigo imaginar o que você está indo atrás. Eu não consigo imaginar. O que é isso com vocês, colegas? Sempre tentando empatizar com as pessoas. Eu sei que isso deve ser difícil para vocês. Você sabe? Você sabe? Você tem um amigo que matou e eles foram deixando a cabeça da sua porta? Você sabe que eu não pensei assim? Não, eu não acho que sim. Podem. Cruel. Foi cruel. Quem sabe o que está morrendo. Você está... ok? Você não parece tão bom. Detectiva Brannigan? Eu sou Detectiva Brannigan. Sim. Eu sei. Eu só disse isso. É... Há algo... Você ouve isso? Por favor. Por favor. Desculpe. 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 O que é isso, velho? Nós temos que ir agora. O cara viu... Nossa, por que ele fez isso, velho? O que você fez com ela? Ela vai ficar bem. É apenas um pedaço de memória. Muito caro. Mas funciona. A estaciona vai esquecer as últimas 24 horas. E tudo que eles viram nas ruas. Bem, corre-se. Hum, entendi. Tá, né? Vou pegar a foto, velho. Thresh. Ah, mas eu vou encontrar esse assassino, velho. Tu vai ver. Eu levei pessoal agora. Sério mesmo. Ahem. Isso não muda nada. Ok. Nós, ah... Nós encontramos que o Tweedledee está ligado para uma posta. É o que você está fazendo, certo? Sim. Bem, eu não sei por que você o detenou. O Dee estava no Trip Trap quando o snow foi deixado nas ruas. Então ele não poderia ser envolvido com essa malha. O Bluebeer está agora interrogaando ele. E ele não disse nada de útil. E o Bigby, nós temos que desculpar de cuidado aqui. Nós não podemos implicar um homem inocente. E as pessoas já estão preocupadas com o seu comportamento. Há dois deles. Dee e Dumb. E eles estão olhando todo o crime que eu vi. Isso não significa que eles estão necessariamente envolvidos nas ruas. Como assim não? Isso aí é treta, velho. Eu sei o que você está pensando, Bigby. Há uma noite completa e um pouco de morro. E eu já esqueço ela, também. Eu sei. 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 Ela estava frustrada com você. Ela estava frustrada com você. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Esse cara ainda tem a coragem de falar o nome dela. Zé bosta aí, não faz nada. Isso não é uma resposta muito boa, não é? Agora, diga-me o que eu quero saber. Isso vai fazer as coisas muito parecidas para você. Na teoria. Oh, você estava planejando usar isso? Eu pensei que você realmente gostou de cobrar sua pequena pedaça. O que você acha que você está fazendo? Olá, Ichabod. Sheriff. O que você acha? Bluebeard. Eu estava apenas conversando com o nosso novo amigo. Você deveria esperar para nós voltarmos. Eu disse que se você quiser estar envolvido, você vai fazer as coisas da minha forma. Sem violência. O que você diz, Ichabod. Olá, Bigby. Eu quero respostas, Dee. Oh, bom. Eu pensava que você queria perguntas. E eu estava com muita dificuldade pensando em qualquer coisa boa. Eu tenho perguntas para você, Dee. Parece um problema pessoal. Isso é ridículo. Deixa ele funcionar. Ele tem mais experiência com esses tipos de coisas. Por que você estava em Toad's Place? Estou procurando uma mudança de cenário. Estou que eu deveria ir. Estou procurando em primeiro lugar. Estou procurando tudo o código e o que não. Estou tudo bem. Eu não estou ficando aqui, Dee. Estou procurando um outro lado, Bigby. Está certinho, Bigby. Estou procurando um deles. Estou procurando um outro outro. F***, Bigby. Don't make me look at that. Just put that away. Please. Se você não me disseram quem fez isso, eu vou garantir que você acabasse da mesma maneira. Deve ser morto na porta da porta. Falei? Eu disse, eu não matou ela e eu não sei quem fez. Falei, diga-me o que você estava fazendo em Toad's Place. Falei, Bigby. Nós não estamos no lado de lado. Meu irmão e eu estamos tentando chegar ao baixo do que você. A mesma coisa que você. O seu irmão? Onde ele foi ele na noite? Eu não sei dizer. Ele poderia ter sido em qualquer lugar. Falei o melhor que você fez. Ele não fez isso, se você acha. Então onde ele foi? Não, eu não vou te enviar depois do meu irmão. Olha, eu respondi a sua pergunta. Posso pegar minha coisa de volta agora? O que você encontrou, Honour? O que você encontrou, Honour? Não, nada de consequência. Obrigado pelo follow, mano. Diga bem-vindo aí. Isso aqui são as coisas do cara, velho? Podemos movimentar isso? Se você precisasse de ajuda, eu seria mais feliz de oferecer algumas. Charuto do G. Whisky do G. Vou dar uma bebidinha pra ele. Pode ser que seja veneno. Hum, bom, hein? Boa. Olha, Bigby. Isso não vai funcionar. Não quer saber o que aconteceu com essas meninas? Com Snow White? Ah, deixa eu lidar com isso. Então onde é o irmão? Olha, irmão. Eu gostaria de ajudar. Eu gostaria, mas eu não posso te dizer onde ele é. Na última vez que eu vi ele, nós nos dividimos e eu fui encontrar Faith. Eu não sei onde ele está agora, mas ele não matou ninguém. Só deixe ele fora disso. Você mencionou Faith? Olha, eu fui para um apartamento. Isso não é um segredo que você me viu. Não, não há mais. Você disse que você estava tentando encontrar algo. O Crêita Z. Ok, D. O que você achou de Faith? Desculpa, eu não posso te ajudar. Eu não estou dizendo nada mais sobre isso. Eu deveria estar dirigindo a interrogação. Nós podemos. Você sempre traz tanto dinheiro? Eu tenho muita comida para fazer esta semana. O que é para você? É, vai perder o dinheiro. É, porque é que eu estou evitando meter a bronca nele. É, cadê? Quem é seu chefe? Tá bom, então vamos no charuto agora. Vamos brincar, vamos para o charuto. Isso é realmente... O que é o ponto disso? É, tudo bem. Quer ver um trigo? Por que não me diga o que você está trabalhando? Olha, você não é um cara de boa. Eu acredito em Beauty ou na... Mas eu não posso te dar uma informação. É onde eu tenho que desenhar a linha. Não há jeito que a Beauty vai se associar com um cabelo como você. O que está acontecendo com mim? Você está dizendo que eu não tenho mais bonita. Sim, nós estamos realmente próximos. Eu pensei que isso era uma investigação de murder. Você está me divertindo? Você está me divertindo. Você está me divertindo. E imensamente. Vou esperar Sério? Mentira, como assim? Que coisa é essa? Mano, certeza usaram mágica É... Mano, aquele negócio da glamour Ah, ainda bem Será que ela tá viva mesmo? Tô puto aqui, não sei mais de nada não Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!